Quando você não deve fazer oficialmente essa recomendação que eu vou colocar hoje pra vocês, é da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, onde eu vou colocar pra vocês quais são as contra-indicações da terapia de reposição hormonal. Eu vou falar agora quais são e depois eu quero fazer ainda umas considerações finais com vocês e mostrar algumas coisinhas aqui, ok? Eu separei, eu vou fazer um resumo delas, dessas contra-indicações pra terapia de reposição hormonal. Primeira, rainhas, câncer, os cânceres chamados estrogênio-dependentes. Quais são os cânceres dependentes de estrógenos? O câncer de mama e o câncer de endométrio. No câncer de mama e no câncer de endométrio, a terapia de reposição hormonal está contra-indicada, ok? Essa é a primeira, eu já tô fazendo apanhado dos dois cânceres. Outra contra-indicação, trombose, trombose aguda, se você está tendo algum quadro de trombose, se você tem um antecedente que você já teve trombose, é contra-indicado, ou se você faz alguns marcadores no sangue que mostram que você tem risco aumentado pra trombose, são as trombofilias. Resumindo, nas doenças tromboembólicas, a terapia de reposição hormonal é contra-indicada, pois aumenta teu risco pra trombose. Outra contra-indicação, se você tem um sangramento anormal, não diagnosticado do endométrio, do seu útero, se você sangra de forma anormal, a sociedade brasileira diz que é contra-indicado também. E ainda, rainhas, pra finalizar essas quatro contra-indicações mais importantes, nas doenças do fígado. Por que nas doenças do fígado é contra-indicado? Porque o nosso hormônio, ele é metabolizado no fígado, principalmente se você faz terapia de reposição hormonal via oral, onde faz a passagem com certeza pelo fígado pra que isso seja metabolizado de forma mais intensa, a terapia de reposição hormonal é contra-indicada. Rainhas, eu quero que fique bem claro pra vocês em que casos a terapia de reposição hormonal é contra-indicada. Câncer de mama endométrio, doença tromboembólica, doenças do fígado, ok? E sangramentos relacionados ao seu útero não diagnosticado. Por que isso? Você pode estar tendo um sangramento, imagina que você entrou na menopausa há dois, três anos e está sangrando. Antes de você tomar, em teoria você não deveria mais estar sangrando, porque você já entrou na menopausa. Antes de tomar o hormônio, você tem que ter um diagnóstico desse sangramento, do porquê que você está sangrando, porque isso não é normal. Você tem que descartar qualquer alteração nessa parte interna do útero, chamado endométrio. Claro, rainhas. Agora, muitas rainhas me perguntam, eu tive outro tipo de câncer, eu tive melanoma. Em outros cânceres, oficialmente esses cânceres não são dependentes de estrógenos. Não existe oficialmente uma contra-indicação. Isso foi falado recentemente pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e eles postaram isso. Eu coloquei pra vocês hoje na página, na minha fanpage. Pra quem tiver interesse em ler isso, isso está postado. Você fala, não, não é só a minha médica que está falando aí. Isso tem um respaldo de uma sociedade, que é a sociedade que dá todo o suporte pra toda essa parte de endocrinologia e metabologia, ok? E eu queria colocar também um posicionamento que eu li na própria página da SBEM. A SBEM é essa sociedade que eu estou falando. SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Que tanto o presidente atual como o próximo presidente se posicionaram sobre. Eles não apoiam, rainhas, olha só. Ouçam-me. O uso inadequado de hormônios e da modulação hormonal. Isso é até importante. Quando que eles apoiam? Você fazer uma modulação hormonal quando você está precisando. Por quê? Muitas pessoas acabam usando hormônios numa fase onde elas não precisam. Você está produzindo. A partir do momento que você coloca no seu corpo alguma coisa que o seu corpo não está produzindo, você vai interferir na tua produção natural. E isso vai trazendo consequências de acordo com o tempo de uso, com o hormônio que você está usando e qual que é a finalidade disso. Você tem que pensar. Porque às vezes você usar o que você não está precisando, você pode estar perdendo o quê? Saúde. Está comprometendo aquela tua função glandular. Ok, rainhas? E aí E aí E aí E aí Obrigado.